Israel. É muito bom que você queira ajudar. Mas salvar um país é uma coisa grande. E você é muito pequeno. Gente grande faz coisas grandes. E gente pequena faz coisas pequenas. Então, fica com as ovelhas. Mas... Vamos embora. Eles são grandes. Eu sono único. Eles vão. Eu fico. Mas o meu Deus me faz grande. Mesmo eu sendo pequeno.